Vamos ver como esta cheia esta praia Não tem nem lugar para guardar sol Não tem mais luz Não tem mais luz Não tem mais luz Eu quero enxergar o avião pra me sentir pregado. Vem pra cá, vamos. Vem pra cá. 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 Vem pra cá, gente. Filma aqui um pouquinho. Vê se o número tá rodando. Vem pra cá. 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 Vem pra cá.